Sérgio, o que fazer quando ele ameaça divulgar fotos de intimidade? Existe uma lei chamada Lei Carolina Dickmann. Gente, olha só, deixa eu até falar uma parada pra vocês. Divulgar conversas de WhatsApp em rede social, divulgar áudios, eu vejo muita gente em grupinho aí de Facebook aí, colocando um print, colocando áudio, isso é crime. Não pode divulgar fotos íntimas, não pode divulgar conversas, não pode divulgar áudios, isso é íntimo, isso é algo íntimo, tá? Se ele tá te ameaçando, você vai até a delegacia, você faz uma denúncia, você faz um boletim de ocorrência, tá? Segundo a Lei Carolina Dickmann, você busca advogada. Aqui no nosso instituto, gente, nós temos a nossa advogada que ela dá uma assessoria pra gente, que é a doutora Cláudia Godoy. Então, isto é crime, tá? Busca a delegacia, faz o boletim de ocorrência pra que você guarde aí a sua honra. E para que esse negócio mande a foto da periquita pros outros também. Para que esse negócio... Ah, manda uma foto sua pra mim aqui, manda nada. Para que esse negócio ficar mandando nude, ficar mandando videozinho, tá na hora lá da intimidade, deixa eu filmar, deixa eu tirar uma foto sua, depois eu apago. Não entra nessa. Não entra nessa. Guardem a honra de vocês. Guardem a honra de vocês. Para que esse negócio ficar mostrando o passarinho, mostrando a periquita pra todo mundo. Periquita é pra ficar dentro da gaiola. Você só solta na hora que tem que soltar. Não tem que ficar esse negócio ficar mostrando foto, não.